E aí meu povo, feriado hoje, 7 de setembro, dia de definições na Georgia, Copa do Mundo Tivemos a segunda partida da segunda rodada, 64 jogadores restantes ainda Muitas definições, muita gente classificada para a terceira rodada, 16 avos de final E tivemos 22 desempates, exatamente o mesmo número de desempates que a gente teve na primeira rodada Então, como a gente conversou ontem, os médicos estão cada vez mais equilibrados Muitos partidas que empataram ontem empataram hoje de novo Teve um match que o jogador que perdeu foi buscar, conseguiu levar para o desempate E vai ser definido amanhã mais 22 jogadores A gente tem para a próxima fase já definido 10 jogadores Mais 22 vão ser definidos chegando a 32 jogadores que vão lutar por esse grande título que está em jogo Nas 16 avos de final Vamos aos resultados primeiro, então A gente teve 2x0 do Magnus Carlsen, que acho que é o único jogador com 100% ainda Ganhou do Alexei Drev Ganhou uma partida tranquila de brancas Bem no estilo dele A gente vai ver essa partida, uma delas Uma porque é o Carlsen Segundo porque é sempre legal ver, né? Quando você vê o enfrentamento contra um jogador forte, assim, tipo o Drev É um jogador sólido, né? 2x6, 150 e tal E quando o jogador ganha com uma certa facilidade, a gente tenta entender, né? Pô, será que dá para fazer igual? Será que dá para ganhar igual desses caras? Não, não dá para ganhar igual Mas era interessante ver, né? Para você imaginar, pô, como é que será que ele consegue explorar tão fácil as fraquezas de um adversário O SSL vai para o desempate Contra o Blobão O Alemão Está jogando super firme O Caruana não conseguiu nada de brancas Empatou também Esse foi o resultado curioso do Kramnik Eles empataram em... Opa, o microfone está meio longe Agora que eu percebi Acho que vocês estavam me ouvindo bem também O Kramnik empatou super rápido hoje, né? Ele está ótimo, né, cara? Ele estava de pretas Ele ganhou a primeira partida E o Denchenko ofereceu empate em 10, 12 lances numa italiana Curioso Você tem que tentar ganhar, né? Para tentar passar Mas, sei lá, às vezes... Assim, eu discordo totalmente, tá? Da postura deles Tem que tentar jogar Eu sei que é difícil ganhar do Kramnik Ainda mais numa italiana Posição equilibradinha, né? E garimpando para ganhar do Kramnik é muito difícil Mas você tem que tentar Porque só para ganhar 2, 3 pontos de rating E deixar de ter essa oportunidade De botar alguma pressão, né? Não sei Mas jamais empatar em 10 lances, né? E é tudo bem Cada um tem o seu motivo, né? Empatou O Kramnik classificou para a próxima fase A Aroninha empatou de brancas Contra Rui Fan Não conseguiu muita coisa Ela jogou bem Parece Essa partida foi muito longa O Kuzubov Ficou melhor com o Mediarov Tinha um final bem agradável Com um par de bispos Mas acabou não conseguindo converter Tem uma hora que ele forçou até demais Ele perdeu um peão Nem vi como é que terminou Mas imagino que foi tranquilo empatar Mas... Estava mais ou menos sempre sob controle Eu acho Esse é um cara que está jogando muito bem O Kuzubov Não acho que é um candidato A chegar nas finais Mas é um cara que pode Estragar o turnê do Mediarov E dos próximos Do próximo adversário Que eu não sei quem que é Mas está jogando super bem mesmo Para ficar de olho nele O Nakamura empatou muito rápido De brancas Contra o Brusson Muito rápido mesmo Acho que 15 lances deu Claramente é um cara que confia Nas partidas rápidas e blitz Então... Ele está pensando nisso Ainda assim achei que ele ia tentar Forçar na pensada Mas ele acha que ele bota tanta fé Que ele prefere descansar talvez E ir para o outro E ir para o desempático Cabeça fresca E... Ele acha que tem mais chance lá talvez Não vai entender O Lagrave A Sheila Grave empatou uma Grunfeld De pretas O Grashev não conseguiu nada Precisava ganhar Tentou jogar uma subvariante O Lagrave Acabou a partida com uma hora assim Jogando os lances Muito iniciativa ali Joga essas posições Muito bem de pretas Grunfeld principalmente Muito difícil passar dele Essa é a partida curiosa Do Corey com o Grishuk Grishuk de brancas Parece que ele ficou melhor Uma hora ele perdeu a iniciativa E o Corey recusou o empate Uma hora assim Perto do apuro do lance 40 Foi bem corajoso De pretas ainda Parecia que ele tinha uma iniciativa Mas era pouca coisa assim Depois Seguiu com o pião a menos O Corey Mas acho que ele acabou recuperando Tinha o pião fraco em H6 Não vi como é que terminou também Mas empatou E a grande surpresa Da rodada Que tinha sido ontem já A gente perdeu de branca Não conseguiu ganhar hoje De pretas O Kovalev Que está indo mais de 2.660 E passou para a próxima fase Impressionante Então Kovalev Classificado em cima Do multicampeão mundial A Nand É O Jinguilherin tentou Bastante Bastante O final O Kovalev não conseguiu ganhar Vai para o desempate também Outra partida que a gente vai analisar É do Dubov com o Kariakim Porque o Kariakim Está de fora da Copa do Mundo Isso mesmo O campeão Da última Copa do Mundo Está eliminado Então a gente teve já O Elianov caiu na semifinal Em 2015 Caiu na pera rodada O Kariakim foi campeão Da Copa do Mundo Ele ganhou todos os 7 matches São 7 Acho que são 7 Da outra vez E agora ele perdeu no segundo match Do Dubov Que é um jogador bem perigoso Não deu chance na segunda partida A gente vai analisar essa Já já O Giri Tentou um pouco Não conseguiu nada com o Motilev O EI e Rapport Empataram bem rápido Muito curioso O match dos mais novos Do torneio que restaram Todo mundo esperava Não Aqui não tem como não ter luta Empataram rápido Rapport de brancas Vai entender O Nepo com o Adiban Foi um final longo também Acabou empatando O Erdos com o Islera Acho que empatou bem rápido Se não me engano O Oitachek O Oitachek empatou Nossa Achei que ele tinha ganho Achei que estava muito ganho Uma hora Mas não vi o que aconteceu Achei que estava bem melhor O Oitachek de brancas Empatou O Jobava estava bem Parecia também Empatou com o Yu O Elixal e o Sevilla Empatou Não vi Essa foi muito emocionante Do setor Amankari Cristina Estava no apuro do lance 40 E os dois bem apurados Parecia bom para o Harry Cristina Uma hora Depois bom para o branco Estava empatando O Artemio e o Radjabov Empataram Acho que foi curta Também essa O Vidite Passou para a próxima fase Mais um classificado Vidite Santos O Zingiano Ganhou de pretas Ganhou de pretas ontem Hoje Patou de brancas Não vi bem como foi a partida Mas está lá na próxima fase E Um pouquinho para a minha tristeza O Michael Adams Um dos meus grandes ídolos Foi eliminado pelo Maxime Hodgson Que é um jogador que eu admiro muito também Perdeu de brancas Isso é difícil de ver Vou contar para vocês Eu vejo o Adams perder de brancas Uma vez a cada dois anos Nos torneios de elite Contra Sei lá Top 5 do mundo É muito raro Ver ele perder de brancas Ainda mais numa situação de eliminatória Que ele Quer jogar Com conservadorismo Ele quer Uma postura conservadora Vamos dizer Então Mais uma hora Ele perdeu o controle da posição E Acabou perdendo Michael Adams Ficou no caminho Não teve jeito Xeparinov foi o único jogador que salvou Uma derrota no primeiro dia Foi lá e ganhou de brancas O Navarro É uma partida bem legal Uma escocesa Ganhou um finalzinho Instrutivo Inarkev tentou De tudo que é jeito Não conseguiu ganhar Foi eliminado também Fedosev passou Fedosev que perdeu a primeira partida Das clássicas Na outra rodada Já se recuperou bem Fez um e meio no Inarkev Está lá O Anguilhau e o Guerra Eles empataram Matilda Cavandri Que é o médio que eu gosto Dois jogadores que eu gosto muito Acabei não vendo hoje De novo A partida deles Que nem ontem Mas empatou Ivan Tchuk e Duda Também não vi o que aconteceu Empatou Vitjogov e Nager Ontem o Nager ficou por cima Hoje não vi Também empatou O Valer Ganhou uma partida bem interessante Do Tomaszewski E está classificado São estilos bem opostos aqui O Valer é bem Criativo O Tomaszewski é bem sólido Jogador de padrões O Valer acabou eliminando Está na próxima fase E o Bakroibu Acho que foi bem Tranquilo esse empate Também se não me engano É Vamos para o desempate Também amanhã E o Lenderman Grande sensação Na Copa do Mundo Passou Vai enfrentar o Ariantari Da Noruega Quer dizer Desculpa Eliminou o Ariantari Da Noruega Na segunda partida Uma vitória bem consistente Eu achei O Lenderman ganhando ele A 9 de 2 a 0 Passou do Ariantari Agora também Eu acho que a gente vai ter Tem 2 metros definidos Não sei se eu vou lembrar Eu olhei antes de começar o vídeo Acho que eu esqueci O Lenderman Joga contra o Rodstein Se não me engano É isso? O Rodstein vai Isso Acho que é Acho que é Lenderman E Rodstein pode ser? Eu vi agora há pouco Esqueci já Eu sei que Lenderman Pode ser Lenderman Rodstein E o Vachelagrave Está definido já também O Vachelagrave Pega o É Kovalhove Pode ser? Não Ou pode ser o Kovalhove Contra o Não lembro exatamente Enfim Tem 2 metros definidos já Tem o link aí embaixo Vocês podem olhar Agora deu um branco Pode ser Lenderman Eu acho que o Kovalhove Pega alguém não tão forte Acho que é Rodstein Kovalhove Isso Quer dizer Forte claro Mas não tão forte Quanto ele esperava Porque ele acabou De eliminar o Anand Ele poderia pegar Alguém parecido ali Mas ele pegou Isso exatamente Isso é a certeza É Rodstein Kovalhove E o outro definido É Lenderman E Lenderman E Vachelagrave Pode ser? Pode ser Não sei Acho que é isso Bom Então temos os 7 São 10 classificados 22 Vamos pro tiebreak Vamos ver as partidas Então a gente teve Carlsen Drive Que foi uma partida É aquela partida Que você olha E fala Meu, é muito fácil Jogar que nem o Carlsen É só botar as peças E capturar o que vier pela frente E eu sou campeão mundial Não, não é nem um pouco fácil Mas ele joga umas partidas Que parece que ele não faz nada de especial É difícil de entender isso E Tem gente que fala Nossa, Krik Mas você deve entender As coisas que ele faz tudo Assim Parece natural Mas é Não sei exatamente o que ele faz É difícil identificar isso Mas dá muito certo Incrível Vamos ver a partida Pra quem não viu ainda Então E4, C5 Me surpreende um pouco Já o Drive Costuma jogar Karokan só Mas Precisando ganhar Ele Sei lá Tem só em alguma coisa diferente D6 Provocativo Sei lá Se jogar Cilhano aberto Ele podia jogar uma Nidor Porque eu nunca vi o Drive jogar Nunca Assim Eu vi ele jogar tipo Karokan só E talvez alguma Francesa Talvez Não, francesa acho que não Não sei Mas você vai ver que ele Imaginar que o Carlsen Não ia abrir a Ciliana também O Carlsen jogou B5 check Cavalo D7 Tentando desequilibrar Porque se cobrir de Bispo Geralmente é bem tranquilo Pras brancas É uma posição bem Segura Depois eu jogo C4 Cavalo C3 D4 A gente postando que o Carlsen Tá nos sonhos Tipo uma estrutura Amaral Que isso aqui Bem confortável Para as brancas Costuma ser Mas o cavalo D7 Que é o mais ambicioso Para tentar pegar o par de Bispos Com A6 um dia E o Carlsen jogou A4 Que eu acho que Já vi alguém fazendo esse lance Suponho que a ideia É encaixar um A5 Que foi o que ele fez depois E se A6 Eu imagino que ele não quer Dar o Bispo agora E agora o B5 Tá evitado Então talvez Até o Bispo C4 mesmo O B5 agora tá controlado O A4 foi útil Eu posso jogar A5 Depois tentando fixar Espeio em B7 Dar uma prendida Na dama É uma ideia posicional E o branco Assim Quem pede branca Sempre pode se dar o luxo De jogar o lance Um pouco mais lento Então é um lance interessante Sei lá Cavalo F6 Cavalo C3 G6 jogou O Drev Eu não sei se podia ter jogado D6 Talvez tenha muitas opções aqui A5 Seguiu firme ali Se é A6 De novo Acho que ele ia voltar o Bispo O Bispo tá firme agora em C4 Ah Tem uma partida Acho que é Carlsen Topalov Agora que eu lembrei Pode ser que o Topalov Joga bem assim De pretas E tem uma hora que ele joga Cavalo B8 e Cavalo C6 Pra atacar o peão de A5 Isso Porque agora eu lembrei Dessa manobra Acho que Rock 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 uma coisa assim E aqui Cavalo B8 Pode ser isso Só que aí tem E5 Ou ele não jogou E5 Teve uma coisa Ele deixou de jogar E5 Ou não sei Porque E5 quebra bem a estrutura Que parece Pio toma Cavalo E5 Parece agradável pro branco E é legal que ele mostra Que não precisa saber teoria Pra ficar bem de brancas Claro que É uma ideazinha Naturalmente o preto Tem um jeito de neutralizar isso Mas Você cria algum incômodo De alguma maneira Talvez você Se a voz da Lala da Dama Parece bobo Mas Lembre-se Pro G7 É A6 Agora explica Explica pra alguém Que tá começando Por que campeão mundial Joga com o peão da torre Três vezes Até o lance 7 Então ele jogou Quatro lances de desenvolvimento E três lances com o peão da torre Com o peão da torre Isso mesmo A4, A5, A6 Como é que você explica isso pra alguém? Não explica, né? Porque depende da posição Tem outros fatores envolvidos Tem a fraqueza Na Lala da Dama A posição tá relativamente fechada Então se justifica uma ideia dessa Mas por isso que é Olhando e passando rápido Você fala Nossa, ficou melhor rápido Mas pra entender os lances Uma das ideias lógicas aqui É que ele quer quebrar a estrutura das pretas Se B6 Provavelmente bispo C6 Quase prender na torre Torre B8 E cavalo B5 Que é no mínimo divertido Pras brancas, né? Porque eu vou comer o peão de A7 E vou coroar o peão de A6 Já, já, né? A gente tá no lance 9, tá? Eu tô coroando o meu peão da torre já Agora alguém que pode ver Essa partida sem multiplicação Vai falar Vou fazer igual Vou começar a jogar 4, 5 E fazer Dama Não vai dar certo Em 95% Das aberturas, né? E se não pode jogar B6 Que foi ROC ROC E6 D3 Eu vou quebrar a estrutura das pretas De alguma maneira Então, talvez A6 das pretas Seria melhor lá atrás Que eu acho que é a partida do Topalov Então, assim Você vê que com lances Com lances naturais não, né? Porque com lances Nada mirabolantes, assim, né? Lances diferentes Um pouco, claro, mas Ele fica melhor de branca já, né? Difícil de entender muito Como é que acontece isso? Bom, então E6 D3 De novo no pó de B6 Jogou o Dama B6 Pra cutucar, não sei O peão e o bispo Comei B7 Bispo B7 E torre 1 Tólido, né? O branco tá Tem uma vantagem de estrutura O preço tá bem também, né? Claro, não tem nenhum problema É... Mas sempre pode ter um pinhãozinho fraco aqui Jogou o Torre FD8 Drev D5 A D5 não pode, né? D5 tá levando D5 aqui Caiu o cavalo Jogou a Torre FD8 Bispo A4 Não sei se tá com a ideia de jogar D5 agora H6 H3 E o que fazer de pretas aqui será, né? Tô com a ideia do calço, hein? Bispo B3? Não sei se é por aí E5 não tá dando certo Porque tá abrindo muito o bispo de G7, né? Torre A2 e bispo F4 Talvez? Não sei É, se o preto ficar parado Não sei o que o calço queria fazer aqui Bispo C6, talvez, né? Mas assim O que dá pra gente tirar Extrair até agora É que ele fez um lance O A4, A5 e tal Pra conquistar uma vantagem estratégica A longo prazo E ele joga muito por isso, o calço, né? Buscar uma vantagem estratégica Aí ele Já tem um plano claro Né? Que é a melhor estrutura de peões Jogou D5 já O Drev Que é um lance lógico também Tentar fazer alguma coisa no centro Se não, bispo C6, talvez A5, talvez Não sei A5 não vai ajudar muito Dama C7 e cavalo B6 Por que não, né? Depois C4 Tem que vixar um cavalo B5 aí, né? Bispo F4, talvez Bispo B3, né? Pois é Isso aí Jogou D5 E5, cavalo H7 Por isso ele jogou H6 Pra ter o cavalo H7 Não sei se é grande coisa Essa ideia também E agora o preto Quer jogar D4, talvez, né? E depois comeu o peão de E5 Talvez, não? É, mas tá caindo H6 depois Tá, ele dominou o centro Não sei, quis botar o cavalo Pra uma casa que não seria 8, né? É uma ideia O Carlsen deu o bispo aqui E assim, eu tava meio de olho Nesse bispo meio estranho Em A4 Mas ele tá É... A estrutura não tá definida ainda, né? Então O bispo Não sei se precisa entregar ele agora Acho que esperar Definir a posição faz sentido Pra jogar D4 agora Se não Acho que ele poderia trocar Trocar E... O peão tá caindo aqui em E5, né? Então ele botou as fichas Numa ideia estratégica Que trocou, trocou E D4 De repente as peças brancas Tão bem O bispo de B7 Que é a peça que as brancas não tem Não... Não tá grande coisa, né? Esse bispo ali Em... Em B7 Tá meio fechado E se, por exemplo Sei lá C4 A gente começa a perceber A diferença do peão Não tá em B Tá em A, né? Cavalo A4 Cavalo C5, por exemplo Pode ser uma ideia, tá? Não sei nem se é boa essa invasão Eu posso ir pra lá Do rei tentar atacar também Mas o Drev trocou, né? Que é o... É lógico Pra tentar abrir a posição Com parte de bispos Embora a poção tá bem controlada O cavalo H7 agora ficou mal Eu não sei se cavalo H7 Foi impreciso Eu acho que ali o D5 Já defini Não sei se é bom Na verdade Aqui é natural, né? Mas... Talvez um bispo C6 mesmo Torre B8 Melhorar um pouquinho as peças Antes de fazer alguma coisa Trocou em D4 Cavalo E2 Parece bom E agora eu quero Cavalo por D4 E B3 Talvez Bispo P3 Olha o peão em A7 Aqui Começando a sofrer agora Cavalo por D4 B3 Bispo P3 Dama D2 Torre A5 Torre A1 Né? Uma hora ele se aproveita isso Aí o Drever jogou D3 Pra sacrificar um peão mesmo Acho que ele se sentiu incomodado Com a posição Já com razão, né? Trocou em D7 D4, né? Aquelível Dama D3 D4 A única ideia é sacrificar o peão Pra abrir o bispo, né? É uma ideia posicional Comeu G5 Que faz sentido até Tentar incomodar o cavalo de F3 Um dia E trazer o cavalo pra G6 Aqui, né? Aquela casa boa Calce em C3 Não se incomodou Cavalo F8 E agora tá vindo o cavalo G6 E tentar bater no peão de G5 E eu olhei essa posição Eu falei Bom, é mais pro Calce Mas tem jogo, né? B7 B7 é realmente muito forte Muitas casas brancas fracas aqui O bispo não sai ainda Mas aqui o Calce Ele Foi começar a aproveitar a fraqueza Do Rei Preto aqui Que foi uma coisa curiosa Porque Ele jogou o cavalo H2 E dama G3 aqui Porque assim Vamos dizer que faça um lance qualquer aqui Tipo, sei lá B4 enfraquece Eu não sei se é bom Mas cavalo G6 Bis D2 O cavalo agora tá meio preso aqui Sem contar que agora Eu já tenho uns lances assim Enrolando, né? Ainda não dá certo Mas pode acontecer Eu não posso comer de cavalo, né? E se eu comer de dama Cairia o peão, né? Não cai agora Porque tá caindo na torre Então tem umas 10 desse tipo Talvez ele achou que Ele ia ficar meio preso Se vem o cavalo G6 Claro que Eu posso, sei lá Jogar um dama E2 E ficar parado aqui também E 2 C8 bis D2, né? Tá compensado e tal Mas Minhas fraquezas eu consigo defender no momento Peão G5 não vai cair tão cedo E peão C3 também não Cavalo F4 eu posso comer sempre Mas sem o cavalo poder mexer Eu não sei Pode ficar meio sem planas brancas Talvez torre A5, né? Acho que tá melhor de qualquer jeito, né? Tem compensação Mas acho que não mais do que isso Eu não sei nem se é suficiente a compensação Quando a gente fala Compensação suficiente É tipo Ah, se tem um Pio a menos Você vai ter compensação suficiente Se você consegue Igualar a posição, né? Seja igualar Levando pra uma posição totalmente igual mesmo Ou ter chances dinâmicas equivalentes, né? Tipo, vale a pena sacrificar um Pio, né? Aqui Não tô vendo como seguir Apesar das peças pernas estarem bonitas, né? Mas ele jogou o cavalo H2 Mexeu no cavalo E cavalo G6 Dama G3 Bem concreto isso Mas acho que ele tava de olho em jogar um H4 Em algum momento aqui E se jogasse Algum outro lance de atacar no peão Tipo, torre D5 Eu tenho o cavalo G4 agora Eu tenho até É que F4 parece loucura, né? Eu posso jogar esse mesmo Isso, claro E controlei a entrada em F4 Eu vou ter um cavalo F6 Em algum momento H4 pode ser Parece ok pro branco, né? Ele jogou o cavalo H4 O Drev Acho que o cavalo G4 tá vindo É um tipo de lance possível F4 não sei se é um lance possível Vamos ver Vamos dizer o C8 O rei preto pode estar exposto, né? Só que se eu der todos os bispos, né? F4 Tem que cuidar com os sacrifícios aqui também F4 não tem cheiro de ser lance bom, não Mas Torre D4 agora ainda não é bom, né? E abre o bispo muito ali, né? O ponto de G2 fica Até cavalo H4 pode ser aqui É, mas aí peão toma, né? Tá Toma, toma Cavalo G4 tá vindo É, a princípio Ah, tá caindo em B2, né? Esqueci disso Ainda assim Cavalo... Ah, não, mas tá tendo mate, tá Não, não, aqui não dá Não dá, não dá Perdemos o controle total aqui Inclusive dá uma B2 direto, pode ser, né? Tem os Ideias aqui Ou, na verdade, é melhor comer primeiro, né? Pra atacar em C3 e G2 mate, tá? Então não é tão simples ainda Então se tô em C8 Talvez jogaria o lance que ele fez na partida Que é curioso Cavalo de HF3 Pra jogar H4 mesmo E abrir o Rei Preto Mas aí tô em C5 Uma coisa assim Pra vigiar aqui Torre D5 pode ser também Porque se é H4 Eu jogo o peão toma E posso comer o peão em E5, né? Bem que pode dar problema isso É, não é fácil ainda assim Porque às vezes a gente fala Nossa, aqui o computador dá um ponto e meio de vantagem Calcinho joga muito e tal É... Tá ganho, tá ganho Aí você para pra pensar Você fala, não sei o que eu faço agora Devolve pro Calcinho a partida, né? Deixa ele fazer os lances Ele que sabe jogar bem, não eu, né? Não sei exatamente qual era o plano dele aqui Talvez defender o peão de B2 Pra jogar F4 É, não sei Tem jogo ainda, com certeza aqui, né? Eu jogo o cavalo H4 E aí o cavalo voltou pra F3 Que já era a ideia dele, eu acho Pra tentar jogar H4 Agora trocar o cavalo ajudaria muito, né? Foi o que aconteceu E se cavalo F5, por exemplo Posso trocar, mas aí Mas eu posso jogar uma G4 também, né? E aí o branco tem cara que tá ganho aqui, né? Porque agora, bem menos pressão, né? O cavalo ali em G6 O cavalo atrapalhava a minha dama, né? Agora a minha dama tá muito em liberdade Na lá do rei Agora tá vindo H4 Talvez F4 também E o peão de G5 Eu acho que se defende mais fácil aqui E aqui na entrevista O Carlsen disse que Ele tinha que ter tentado o torre D4 Que era a única chance Embora ele não se assustou com o lance Ele achava que era a melhor chance pro preto Porque eu suponho que, né? Claro que o cavalo H4 não perde uma peça, né? Torre H4 Então eu vou ter que comer a torre Posso comer de outras maneiras, né? Mas... E agora o cavalo G2 E de novo Volta pro Carlsen a partida, tá? Não quero fazer lança aqui Porque eu vou estragar tudo que ele fez até agora Acho que rei H2 talvez E F4, né? É, mas de novo vai cair aqui mais tarde É, ele disse que assim Tinha que tentar isso na prática Era a melhor chance Faz sentido Né? Eu estaria feliz Ah, rei H2 não Tô caindo na torre Tô viajando aqui, né? É... Eu estaria feliz assim Eu... Sentiria que eu tô melhor de brancas ainda Mas... Estaria meio tenso aqui Quer dizer, contra o Carlsen Ela tá entrando em pânico, né? Totalmente Torre 2 talvez Sem entrar em pânico E se cavalo H4 volta Aí é... É, que é F4, cavalo F5 Rei H2 agora, talvez Aqui tá bem harmônica a defesa E aí é F4 E minhas peças começam a conversar entre si Não tem dama C6, né? Pra dar umas entradas aqui E se já é F4 Peão toma Bispo toma E torre G1 toda no mate, né? E a torre até tá útil aqui Talvez isso Né? Torre 2 Sem aprofundar muito Parece ok Vai defender a base de B2 também Mas enfim, não sei Uma análise superficial minha agora Mas... Ele comeu F3 Comeu E aqui Foi o segundo momento que eu olhei Rápido E eu não percebi que tava indo H4, né? Que abre muito o Rei Preto Eu falei Nossa, o Drev tá bem aqui, né? Porque, pô Torre na sexta ali, né? Pio em B2 tá fraco Bispo em B7 Aí eu olhei bem rápido E liguei o engine assim Tava dando quase 2 pontos pro branco, né? Eu falei, bom Quando o Calça tem Pio a mais Nunca tem compensação, né? Pros outros Agora quando é ele É o contrário Ele sempre tá com Tá melhor com o Pio a menos, né? Porque se o Pio Preto tá em G6 Assim, aqui Sem essa ruptura Acho que o Preto tá bem no jogo aqui Ainda acho que talvez esteja mal Porque o Pio é um dia 7 Pode vir bis P3 um dia Mas tem jogo Com certeza Mas aqui parece que já tá muito ruim Nas palavras do próprio Calça E aqui já é uma vitória simples Nas palavras dele, tá? Não minhas Me assou estourar tudo Comeu E dama H4 Eu acho que ele menos preso Essa variante, o Drev Porque ele achou que Descravou agora, né? Me assou H6 Ele achou que comia aqui E foi o que ele fez, né? Eu acho que ele esqueceu lá atrás Que o Calça ia ter cheque aqui Em G4 Esse que é o problema E pega a torre, né? Porque se dama H6 Come em F2 Eu tô até olhando aqui Que é Ah, mas aí tá Aí já é Bobagem total, tá? Eu ia falar que podia até Entregar em F2, mas Não faz sentido nenhum Se paga H6 E se comer Dama G4 Cheque Aí acabou Pega a qualidade a mais E reta segura em G2 Em F1 Jogou F5 No desespero Trocou os bispos E rei H1 E abandonou Certeiro no ataque Aqui o Carlsen também Torre G1 Tá chegando E Torre G1 Dama H7 Torre G8 Esse mecanismo de ataque Vai ser impossível Parar aqui Campeão mundial Magnus Carlsen Classificado pra próxima fase Vai enfrentar o Vencedor de Bacro Etienne Bacro E o Bu Shang-Zi O Chinês Inclusive amanhã Depois dos empates Eu vou fazer um vídeo Mostrando as chaves de novo Que vocês podem acessar Aqui na descrição do vídeo Vou mostrar os enfrentamentos São só 16 enfrentamentos Vai ser cada vez mais fácil Falar os resultados Que vai ser menos gente Mas beleza Vitória Bem convincente do Carlsen Magnus Carlsen Mostrando sempre Que tem uma maneira Diferente de jogar Contra a Naido Por exemplo Contra a Siciliana Com D6 Cheque E A4 Por que não Por que não Você avançando Peão de torre Três casas Até o lance 7 Então quando você for Mostrar isso Pra algum aluno Alguma aluna sua Seu Não mostra essa partida Sem alguma explicação Porque não faz nenhum sentido Avançar o peão De torre Três casas Você não para Pra entender a posição Como um todo Aqui Parece que é uma coisa Boa até Parece que é bom Fazer isso sempre Mas beleza Vamos para a próxima Próximo desafio do dia Que foi a partida Do Dubov Com o Cariaquim O Cariaquim Que como eu falei Campeão mundial Campeão da outra copa E jogou o match Com o Carlsen Ele jogou o match Com o melhor jogador do mundo O Carlsen Deu um super trabalho Estava inclusive Ganhando o match Até faltar poucas rodadas Mas ele foi eliminado Agora Pelo Daniel Dubov Outro jogador russo Talentoso O Dubov deve ter uns 22 anos Talvez 21, 22 anos Então C4 Cavalo F6 Cavalo C3 E5 Tipo uma Ciliana invertida É Dois jogadores russos Em campo Cavalo F3 Cavalo C6 E G3 Tipo uma dragão invertida D5 Trocou Trocou Bispo G2 E aqui O O cara Quem jogou a linha da moda Aqui Que é Opa Demos uma desajeitadinha Aqui Sem querer Pronto Pronto Agora sim Bispo G2 E agora Geralmente Você joga um cavalo B6 Que é a variante Clássica Dessa É Uau Estou realmente incomodado Aqui com a borda Do negócio Que eu deixei torto Pronto Agora sim Agora chega Para de mexer no tabuleiro Cavalo B6 E Bispo P7 Rock pequeno É tipo uma dragão Com variante Bispo P2 No caso Bispo P7 Para as pretas Mas aqui Bispo C5 Ele jogou Que é uma variante Que está super na moda Só que assim Está na moda Faz um mês Dois meses O Grishuk Jogou isso Que a ideia É jogar Contra uma dragão Como se fosse uma dragão Acelerada mesmo Que joga Bispo C4 E tem várias Análises Detalhes Sutilezas Enfim Rock Rock D3 Bispo P6 A questão é que o Bispo Fica melhor em B6 É a Explicação Da variante Em vez de ficar em E7 É uma ideia Cavalo para D5 Dama D5 E B4 E O Karekin jogou De perto Quando a Camura É isso Então uma das Vamos dizer Qualidades E ao mesmo tempo Falhas Do jogo do Karekin É que ele é Muito Mas assim Muito Extremamente fiel Às aberturas Que ele joga Só que demais Assim Tem posições Bem críticas Perigosas Que exigem Muita memória E muito cálculo Que ele repete Ele entra Mesmo quando ele não Está esperando Ele vai lá e repete A variante Então ele confia Demais Mas assim Demais Um nível assustador No que ele Já estudou Porque o adversário Dele pode ter estudado Só uma linha Uma ideia diferente Ele vai ter que achar No tabuleiro Ele não se importa E Adilon É o único jogador Que faz isso no mundo Nessa profundidade Ele tinha jogado Essa variante Já De pretas E Jogou E4 Que é o lance mais crítico Vou tentar entender Aqui o que está acontecendo Se as pretas Se as brancas Desenvolverem normal Aqui Tipo Sei lá B3 Por exemplo E bispo B2 As pretas Muito provavelmente Estão bem colocadas Aqui Eu posso Jogar bispo G4 Bispo B2 Ameaçando golpes Aqui com o cavalo E5 Por causa do descoberto Na dama E dama Sei lá É que dama D7 Carpeão Se bem que vai ter Um torre 8 No final Bom Se dama D7 D certo Melhor Tem um torre 8 Depois Se não É que dama D6 Eu não queria deixar isso Cavale para C4 Mas De maneira geral Até torre 8 Primeiro pode ser Tem que ver o E4 De novo Que foi o que ele jogou Mas assim O preto está ok De maneira geral Aqui Atirar o bispo Trazer as peças Bispo fica muito bem B6 Evita os planos Com o bispo P3 Muitas vezes B3 2C1 Só que o branco Quer jogar Com a iniciativa Tentar aproveitar Essa dama exposta Aqui Se cavalo B4 Eu Creio que bispo B2 Seja o lance Sem muita análise Porque se eu defender O peão Claro que eu estou levando O cavalo por E5 Agora Com a descoberta na dama E se eu tiro a dama Cai o peão De qualquer jeito E vou trocar o peão Lateral Por um peão central Que costuma ser Mais importante Então eu jogo B4 É uma bagunça Que não sei nem se merece Muita explicação Porque são linhas Bem complexas Mesmo Cavalo G5 Tacou o peão Deu uma D4 Tacou a torre De A1 Por isso que não cai o peão aqui E eu não sei o que Nakamura jogou Não lembro Bispo A3 Que eu acho que não foi o lance Nakamura não Foi diferente Não lembro Mesmo como é que foi essa partida Agora está caindo o peão De A4 Né Se E por D3 Acredito Isso aqui vamos com todo o receio do mundo Tá Porque aqui Está super bagunçada a posição Imagino que B5 Nossa Quase tem uma sequência De ataque muito louco Mas não dá certo Se dá uma C3 Não sei o que acontece Com o meu peão Passa a mínima ideia Mesmo Porque se eu trocar em D3 O preço deve estar bem Deve ter uma coisa conectada Com o B5 mesmo E cavalo B4 Talvez torre B1 mesmo Simples Simples torre B1 E se bispo C5 Aí sim alguma coisa Peão de B7 também Para estar sob perigo Jogou E3 O cara é aqui E aí B5 Tacou a torre E por F2 Re H1 E cavalo E5 Sacrifor na qualidade E aqui os dois Estão na preparação ainda Parece O do Bob Estava super afiado O cara é aqui Parece que está tentando lembrar As variantes Que ele tinha analisado Mas Parece que o erro Foi mais pra frente Então assim Isso aqui é preparação ainda Teste lance 15 Isso aqui foi uma qualidade Aqui o cara é aqui Jogou a 4 E Ameaçando a 5 E assim Se a gente parar Para olhar a posição Está interessante Porque qualidade a menos Só que peão na sétima O rei branco Está seguro em H1 Mas Tem o peão em F2 E Se o preto começar a tirar As peças tipo H6 Torre B8 Bispo P6 Tem uma pressão boa Nala da dama também Porque o cavalo está ali Os dois bispos E as brancas tem muitas fraquezas Jogou a 4 É para ser uma posição Em equilíbrio dinâmico Talvez Jogou a 5 B por A6 Torre A6 A5 E aqui acho que o do Bob Disse na entrevista Que torre por A5 Era o lance correto Ele teria que ter lembrado Porque as vezes Se a preparação dele Vai tão longe assim Ele tem que lembrar Mais lances para seguir Para não ficar mal Ele acabou ficando mal rápido Aqui Ele acha que é torre A5 Que ele sugeriu E aí troca Troca Dois bispos pela qualidade Já Acho que eu vou ficar mudo aqui Para vocês contemplarem a posição Um pouco Porque eu não sei Não sei nem por onde começar A analisar aqui Tentar pegar o peão de F2 Talvez Cavalo E4 Aí tem que ver Cavalo G4 Dama A1 Trocar as dama Acho que não é bom Acho que não é por aí não Porque o preto Tem um peão de B Passado agora também Então é bom ter Uma justificativa boa Para entregar esse peão de A E ele se reservou A não falar Assim Ele não quis falar muito também aqui Porque ele pode usar isso Em outra partida Sei lá Dá B3 Também parece meio superficial Não sei Essas posições merecem horas Horas de análise Jogou bispo a 7 O cara aqui Não sei se ele Não lembrava Não quis comer o peão Porque ele geralmente Ele é de aceitar material sim Então ele ou ele viu Alguma coisa que incomodava ele Vamos até ver aqui O que diz o computador Como sugestão Só para a gente Mais ou menos entender É Cavalo E4 mesmo O que eu falei Para tentar pegar o peão Dama C1 Que foi jogada na partida Não é misterioso É bem misterioso Mas diz que é o melhor lance E dama B3 Também é jogável É ele dá uma ligeirinha vantagem Para as brancas Porque A questão é que a posição Está bem aberta Então O rei preto Não está tão seguro Assim E a dama está meio aberta Aqui também Parece que era o melhor lance Segundo o Bob Ele jogou bispo a 7 O carequinho E aí dama C1 Agora está copião E depois está vindo Com dama F4 Em alguns momentos Foi o que ele fez depois Só que Jogou dama D8 E dama F4 Se ele jogar o seu lance Do tipo C6 Não quero jogar Por causa da torre C6 é um lance Estrategicamente correto Porque limita o bispo Mas mata a torre Aqui para sempre Cavalo E4 Esse cavalo G4 Pode ter um dama F4 Aqui talvez Daí cavalei 3 Talvez Vários Talvez Dama 3 Dama 3 é um lance também Mas acho que não leva nada Talvez você seja Não tem cara de ser lance É que a gente precisa Defender espião Que coisa Isso B8 Não dá E torre C6 Não pode Talvez seja até jogável Mas Come E come de Mas não vai conseguir Entrar depois com as peças Eu boto o cavalo em F3 Aqui já é demais Fá com uma torre a menos Também Torre a menos não Vai ficar duas qualidades a menos Na verdade É isso É isso? Bom Jogou dama D8 Dama F4 Tocou o cavalo H6 Se comeu o cavalo Come em G5 Cavalei 4 Atacou o cavalo De novo Tá de olho no peão Jogou dama E7 E não comeu o peão Aqui Jogou esse Tá Vamos tentar entender O que tá acontecendo aqui Por que não Esse lance, né Cavalo F2 Então F6 Chato pra burro Faz sentido Caiu o cavalo, né Uau Poção Tem tanto avanço pra dama Mas é impossível Defender a peça, né Tá tudo na diagonal Errado aqui Não tem um dama Não tem dama D2 Não tem dama E3 Não tem nada Acho que é isso, né Então eu jogo o cavalo C3 De novo, acho que Força provocando o C6 Pra evitar esse pulo aqui Só que aí a torre fica fora, né Inclusive aqui Eu já posso começar A criar uma barreirinha Contra esse bispo de E7 Tipo D4 Depois E3 Se eu recolher esse peão aqui Em boas condições já era Porque aí eu vou ter Nada a menos, né Qualidade a mais só E o bispo de E7 Que é o bispo que eu não tenho Deixa de ser tão perigoso É uma ideia Jogou G5 Radical Dama C1 Ameaçando o cavalo D5 de novo Deixou o cavalo D5 Mas se jogasse C6 Que na verdade não evita Cavalo D5, né Pra cair no bispo Mas pelo menos não cai P1 C7 É... Talvez E3 não pode também E cavalo D5 Não parece grande coisa, né Dama D8 Ah, tem cavalo B4 Depois Vixi Ah, mas aí torre A5 ainda, né Ah, estranhíssima Estranhésima posição Dama C3 Aqui intermediário Talvez Cutucando o cavalo E tem o mate H8 Se o cavalo sair de mau jeito É, mas C6 Não tem cara de ser lance Talvez tenha que ser Mas o branco deve ter Algumas coisas boas aqui já Cavalo D5 Talvez mesmo Né Tem dama D6 Mas aí Dama C3 de novo Não Até cavalo D3 é feio, né Pra comer o peão Na barra aqui Não é pra ir Então dama C3 Talvez Começa no cavalo B4 É Dama C3 parece bom E de novo Tendo o tema ali Do bispo em C8 Talvez Jogou o cavalo G4 Cavalo D5 Comeu em E2 Comeu em C7 E aqui que ele O último comentário Do Bob na entrevista Que Toi C6 Ele disse que Ajudou muito ele Que O cara que tinha que ter tentado Alas tipo bispo F5 aqui Acho que era aqui Que ele recomenda Acho Porque Se sair de mal Se fazer um lance Meio desatento Aqui o branco Tá levando o cavalo Pra H2 Rei toma Dama H5 Mate em 2, né Depois do bispo H3 Dama pra H3 E eu passei bem rápido No computador E não era simples Assim Dama B7 Eu não lembro E não vou nem Tentar me analisar aqui Que tá Confusão Aqui bispo D3 Talvez, né Mas tinha um lance aqui Que eu não lembro Qual que era Que ele Dizia que o branco Tinha que jogar O único Assim Pra ficar ganho mesmo Todos os outros Já deixavam o cavalo H2 E já não Não tem mais ganho E na prática Se você pensar O que você faz de branco Assim Que é tão óbvio Pra ganhar, né Não tem Na prática é isso Dficultar sempre o adversário Dama D8 Reg7 H3 Mexer É sempre perigoso Né Aqui Talvez seja um lance Cavalo E3 Não, né Passa até deixar esse cavalo Né Depois dama G4 E dama H5 Mate Mas poderia fazer um lance útil Né Talvez esse Não, vai dar errado, né Tô levando todos os cheques Do planeta aqui Tô com torre a menos HG dama G4 Não é possível, né Que dê certo Não, não Tem que tá muito perdido aqui Mas Mas não era tão simples Na prática pelo menos Nesse H3 Com certeza não é tão simples assim Cavalo E5 Também é o lance, né Mas aí deixa uns cheques Ali atrás Que eu não queria deixar Talvez se puder 3 mesmo Mas é que eu não acredito Que HG dama G4 Tem algum cabimento Não, tá Inclusive levando um Não, até talvez dê, viu Pra aliar um pouco Mas é que isso Tem que tá perdido demais, né É que eu não vi ainda Porque dama E7 Posso até jogar rei G7 mesmo Dama Lala Se cavalo F6 Eu como e dama H5 Mate O problema é RH2 Assim É Não, não Aqui dama H5 Bispa H3, né E bispo F1 Torre F1 Acho que não tem nada Tá Tá extremamente errado Em tudo aqui, tá Mas enfim Na prática ele disse Que era uma melhor chance Nem que ele levasse H3 Sei lá Mas jogou 2 C6 Aí permite cheque E ele disse que aqui O final é muito tranquilo Pra as brancas Jogou D4 Pra tampar o bispo ali E Não jogou bispo pro D4 Jogou rei D8 O que que rola esse bispo pro D4 Aqui? Torre A4 Isso é triste, né Não tinha visto Antes Errou, né Vai cair uma peça inteira Rei F8 H3 Finalmente Cavalo F6 Cavalo B6 Preliminar o bispo, né Esse bispo toma Peão toma Vai cair em F2 Tá caindo aqui também Desculpa Esse bispo toma Tá caindo na torre, né 2 C2 Comeu o bispo Ele abandonou já Um pouco cedo Mas afinal é muito triste Porque esse rei C8 Acho que Sei lá 2 C1 Troca, troca Lá E bispo B7 Por exemplo E rei G2 Aí acabou, né A6 E Claro que eu jogaria de pretas Mais um pouco Mas joga A6 2 C8 Torre A8 A7 O campeão de F2 Tá neutralizado aqui Fim muito triste Pro Saguei Cariaquinha Atual campeão Na Copa do Mundo Atual desafiante Título Mundial Ele já tem vaga no candidato Porque ele foi o último desafiante Mas ainda assim É amargo Cai fora, né Num torneio Por causa da premiação Por causa do rei Por causa, enfim Um torneio De grande prestígio, né Cai fora na segunda rodada Não é o que ninguém quer Nesses favoritos aí Mas é isso Amanhã a gente tem 22 matches Desempate De novo, 8 da manhã Todas as informações Estão na descrição Aqui do vídeo Partidas em PGN Árvore de parceramentos Site oficial Pra assistir Tudo que vocês imaginam Vejam as partidas da rodada Que foram Tiveram muitas bem legais A gente vai ter Enfrentamentos mais equilibrados Ainda no próximo match Apesar que vários Favoritos estão caindo Pela frente Pelo caminho Mas a gente vai ver O próprio Carlsen Enfrentar um jogador De 2700 Pela primeira vez No torneio Que é o Bu ou o Bacro Que vão chegar mais cansados Porque vão jogar o desempate Também E... Amanhã conversamos de novo Então Pra falar dos desempates Da segunda rodada Sigam compartilhando Os vídeos Da Copa do Mundo As notícias diárias Da Copa do Mundo E se inscrevendo Aqui no canal Pra quem não conhece ainda Pra quem não se inscreveu ainda Se inscreve Que sempre tem vídeo novo Né? Essa semana agora Vai ser Essas duas semanas Vão ser febre aí Da Copa do Mundo só Tentar fazer vídeos diários sempre E lançar os vídeos também Jogando Que nem eu tenho feito No chess.com Teve o title Tuesday Alguns dias Vocês viram que eu coloquei A partida que eu joguei Com o Lenny Domingues Que foi bem legal Quase deu certo Mas vale a pena ver Vejo vocês amanhã Então Bom feriado E eu vou ficar por aqui